E fala aí galera, beleza? O Wada aqui na área trazendo pra vocês o Overwatch 2 E algumas novidades aqui para a próxima temporada do game, rapaziada Bom, no vídeo de hoje eu trago pra vocês aqui os nerfs que vão sofrer aí a Mercy e a Kiriko Sim, a Kiriko mais uma vez vai ser nerfada e a Mercy também vai ter uma pequena mudança Se liga, nerfs de Mercy e Kiriko revelados antes da invasão de Overwatch 2, ou seja, antes da próxima temporada Se liga, vamos lá De acordo com Iron Killer, embora muitos suportes receberão ajustes Ele queria destacar que Kiriko e Mercy, em particular antes do tempo, né? Para Mercy, a controversa capacidade do aumento de dano Tuandio receberia uma ligeira redução Aonde em vez de aumentar o dano de um aliado em 30% Ele seria reduzido para 25%, ou seja, uma diferença aí de 5% Que é claro, mano, vai fazer uma diferença sim Ainda mais para quem gosta de potencializar tanque e DPS aí, tá? Bom, com esse valor sentimos que a habilidade ainda parecerá eficaz Enquanto nós dá espaço para controlar certos picos de dano Explicou ele, estamos cientes de que este é um tópico controverso E estamos fazendo o possível para sermos receptíveis a várias opiniões da comunidade Bom, vamos lá Além disso, o desenvolvedor principal também mencionou o Protection Suzu de Kiriko Uma habilidade poderosa que pode limpar efeitos de status como queimaduras Ela também receberia aqui algumas modificações a Kiriko, no caso Ele agora curará um pouco menos, meu Deus, mano Eu já sinto que a Kiriko já está curando menos E o Suzu dela vai curar um pouco menos, tá? Porém, vamos ver aqui, ó Mas quando limpar um efeito negativo Fará uma explosão adicional de cura Revelou Killer Cara, isso não é tão interessante Porque se não houver esse fator negativo De um, sei lá, de uma ult, de uma Junker Ou de uma Ana ali, cara Não vai sofrer efeito com os outros personagens Então, eu não sei se isso aqui é tão legal assim Para quem gosta de jogar de Kiriko como eu A gente vai ter que selecionar ela em momentos que tiver uma Junker, por exemplo, né Uma Rainha Junker Ou tiver uma Ana lá Para a gente poder se aproveitar desse novo fator, né Bom, então vamos aqui entender um pouco mais, rapaziada Se liga, ó Ele agora curará um pouco menos Mas quando limpar um efeito negativo Fará uma explosão adicional de cura Revelou Killer O leve Knotbeck em Suzu Também está sendo removido Gostaríamos que essa habilidade parecesse mais pontiaguda Não queremos que os jogadores sintam que precisam segurá-la E gostaríamos de recuperá-los mais por usá-la Isso, né Situcionalmente Bom, nome difícil Enfim Fazer cura adicional para um aliado Com efeito negativo Certamente é um novo toque Opa, sorry É um novo toque exclusivo para habilidade Sim Desde que no time adversário tenha um fator Que a gente vem usar isso, cara Só que não é tão comum assim, cara O legal da gente usar de uma habilidade dessa É se fosse comum Após o Suzu, em qualquer momento É comum Curava bastante Era mais eficaz Agora a gente vai ter que depender, rapaziada De situações, mano Isso não é um pouco legal É legal sim Você vai ter que usar ela Nesse esquisito, né Quando tem alguém com um fator negativo Tipo Até o próprio Zen, eu acho, né Que vai valer isso Mas, cara, eu não sei se eu gosto muito Eu quero saber a sua opinião Bora continuar lendo aqui, rapaziada Será muito interessante ver como isso será Como isso se desenrola E como a mudança É recebida pelos jogadores Eu já não gostei, mano Sério mesmo É claro que a rede de suporte também terá um novo herói Para experimentar Na sexta temporada, enfim Aqui é basicamente isso, rapaziada Mercy, mais uma vez A única mudança que aparentemente Pode ser que eles soltem mais coisas aqui, tá Num pack oficial Quando eles soltarem as notas oficiais, tá Pode ser que a Mercy sofra algum outro buff ou nerf Como, por exemplo, de 30% foi para 25, né Do poder que ela pode oferecer para um aliado E da Kiriko foi no fator suzo dela Vai curar menos Porém, quando tiver status negativos Vai curar mais Que eu acho isso um pouco, sei lá, mano Bizarro porque eu vou depender de status negativos E agora eu vou ter que usar a Kiriko Em situações específicas, tá Então, eu não curti muito a questão da Kiriko A questão da Mercy, ok Mas e aí, a sua opinião O que é que vocês acharam sobre Essas mudanças Tanto da Kiriko E também da Mercy, beleza? Guys, é isso Fiquem atentos aqui ao nosso canal Eu vou estar fazendo a cobertura de tudo Principalmente sobre a nova temporada Então, já deixa o seu like Inscreva-se É muito importante E compartilhe o vídeo, ok? É isso Vou ficando por aqui Falou, valeu Até a próxima Tchau Fui Tchau